Música Por 1 a 0, o Bahia venceu ao Serrano no dia 13 de março no estádio Pituaçu em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Baiano de Futebol 2011 e seguiu para a 2ª fase. Foi a vitória do Alívio. Mais do que nunca, valeu pelos 3 pontos porque a atuação do Tricolor deixou a torcida frustrada. Animada pelas últimas exibições anteriores ao Carnaval, quando o Tricolor conseguiu golear, a torcida esperava uma vitória convincente para carimbar a classificação no Campeonato Baiano. O time entrou em campo sentindo o peso da responsabilidade, já que a partida volta a mexer que todo o planejamento da temporada em caso de derrota e consequente desclassificação do Campeonato Baiano. Na 2ª fase, o Bahia está no grupo do Com Vitória da Conquista, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira e disputará jogos de ida e volta para definir quem segue na competição. As 6 partidas do Tricolor acontecem entre os dias 20 de março e 14 de abril, quando serão conhecidos os semifinalistas do Baiano de Futebol 2011. A atuação convincente que a torcida esperava só não aconteceu pela falta de pontaria de quase todo o ataque. Desde o início do jogo, o Bahia dominou a partida e dava a impressão que iria marcar a qualquer momento. Mas o tempo foi passando, as oportunidades sendo desperdiçadas e o zero insistia em não sair do placar. Neste lance, Ramon tomou cartão amarelo. Em seguida, Ramon arma o contra-ataque com o Tressor Moreno. O colombiano faz o lançamento perfeito para Jones, que chuta fraco em cima do goleiro. Depois, Moreno tenta por cima para Robert. Em seguida, é a vez dele limitar para o gol, mas é bloqueado pela defesa do Serrano. Mais um lançamento para Jones. Dessa vez, o atacante foi fominha. Robin estava livre na entrada da área, ele chutou para fora. Lançamento de Ramon. Tressor não estava impedido, não. Mais um bom lançamento de Tressor para Robert. Adrianão tira com o pé, goleiro do Serrano. Adrianão aparece bem na partida. Neste lance, o meio campo do Bahia toca bonito. Chega com facilidade intermediária do Serrano. Mas não dá em nada. Mais uma vez, Tressor Moreno faz boa jogada e deixa mais um de cara. Dessa vez foi Jones quem desperdiçou. Lá fora. A bola passou perto. O primeiro tempo acabou com um zero para os dois lados do placar. Metade da torcida Paldini e a outra metade vaiando. Jones nem voltou para o segundo tempo. No seu lugar, Wagner Benazzi colocou o Rafael Gladiador. O garoto da divisão de base. O Serrano começou o segundo tempo assustando. E quase marca com André Araújo. A bola passou perto. O gol do Bahia surgiu após uma cobrança de escanteio. Tressor Moreno cruzou na medida para Rafael Gladiador marcar. Bahia 1 a 0. Bahia 1 a 0. Bahia 2 a 0. Bahia 2 a 0. Bahia 2 a 0. Bahia 2 a 0.